Viva sua vida e faça dela uma maratona Não perca tempo, a vida é só uma pra se viver Prante uma planta, escreva um livro E saia por aí gritando eu posso, eu consigo Perdidos na ilha, no alcatraz do medo Aqui tudo só se faz sentido se tu não for prisioneiro Perdidos na ilha, às vezes inconfidente A pior prisão, amigo, é a da mente Vou velejar pra bem longe, daqui uma jornada Mar bravo, bem distante Eu, Deus e minha cartada, o mundo é do maligno Daqui eu vejo tudo Cucos, clã, maçonaria, se apoderando do mundo Prano dos iluminantes, redução do ser humano Posso ser muito depois que esse som estiver tocando Tô no plano de Deus, aonde me sinto intocável Com 38 de sabedoria, blindado e em Taqui Perdidos na ilha, no alcatraz do medo Aqui tudo só se faz sentido se tu não for prisioneiro Perdidos na ilha, às vezes inconfidente A pior prisão, amigo, é a da mente Perdidos na ilha, no alcatraz do medo Aqui tudo só se faz sentido se tu não for prisioneiro Perdidos na ilha, às vezes inconfidente A pior prisão, amigo, é a da mente Ilha de lost, tá lost, teu lost Minha mente tá brindada e meu coração segue forte Escorpião escarlate, das antigas faleceu E um novo homem hoje, das cinzas renasceu Na escotilha do medo, foi esquecido por todos Eu já fui exilado com a mente sã de um louco Só guardião do meu eu E o vilão aqui morreu Não se perdeu na ilha da mente Porque fechou com o medo Perdidos na ilha, no alcatraz do medo Aqui tudo só se faz sentido se tu não for prisioneiro Perdidos na ilha, às vezes inconfidente A pior prisão, amigo, é a da mente Perdidos na ilha, no alcatraz do medo Aqui tudo só se faz sentido se tu não for prisioneiro Perdidos na ilha, às vezes inconfidente A pior prisão, amigo, é a da... Perdidos na ilha, às vezes inconfidente A pior prisão, amigo, é a da... Perdidos na ilha, às vezes inconfidente A pior prisão, amigo, é a da... Perdidos na ilha, às vezes inconfidente A pior prisão, amigo, é a da... Perdidos na ilha, às vezes inconfidentes A pior prisão, amigo, é a da... Perdidos na ilha, às vezes inconfidentes A pior prisão, amigo, é a da... Zose depois por depois de reuniço A pior prisão, amigo, é a da... E a da... Música 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 Música